Os gorilas sobreviveriam no Brasil? Essa é a resposta. Esse bioma lembra muito o Pantanal. Existe o gorila das planícies e o gorila das montanhas. Podem viver tanto em altitude quanto em planícies abertas. Gorilas não têm medo de água, no mais é questão de adaptação. Se o gorila vivesse no Brasil, seu maior inimigo ainda seria o homem. O interessante dos gorilas é que, diferente dos urnas, não se aproximam de seres humanos. Quem mora em regiões de muita diversidade sabe que quando um predador ou qualquer animal selvagem se aproxima demais, acaba chamando muita atenção e sendo morto por pessoas leigas. Então, a princípio, seria necessário uma reeducação para uma boa convivência com esse grande mamífero que nos países onde o gorila é endêmico, em autoestradas próximo a reservas, as pessoas param e aguardam a travessia desses grandes animais. O brasileiro não está acostumado com isso. Então, além dos problemas naturais com desmatamento e etc., também teria os problemas de convivência. Mas nenhum predador selvagem na América do Sul seria um problema para os gorilas.